Estes são os principais destaques da RFI desta sexta-feira, 2 de dezembro. Emmanuel Macron conclui nesta sexta-feira a sua visita de estado de três dias aos Estados Unidos com uma visita à Nova Orleans, cidade emblemática dos laços históricos franco-americanos, onde promoverá a francofonia. No dia seguinte à generosa recepção na Casa Branca que selou a amizade do presidente francês com o americano Joe Biden, ele deve passar menos de 24 horas na cidade de Louisiana, no sudeste do país. Outra hora francesa, Nova Orleans, foi vendida aos Estados Unidos por Napoleão Bonaparte em 1803. O presidente francês foi ao país determinado a assumir o papel de representante da Europa, que era da ex-chanceler alemã Angela Merkel. Entre os tópicos discutidos estava a guerra da Ucrânia. A imprensa americana diz que os dois chefes de estado mostraram uma frente unida contra a agressividade russa na Ucrânia, mas ofereceram respostas divergentes sobre a disposição de negociar com Putin. Enquanto Macron disse que pretendia falar com o presidente russo nos próximos dias, Biden afirmou que ele não tinha nenhum plano imediato de contatar Putin, mas informou que estava preparado para falar com o presidente russo se ele quisesse negociar o fim da guerra na Ucrânia. E tanto Macron quanto Biden foram criticados por não se manifestarem sobre os protestos na China contra a opressão do governo, apesar de terem declarado seu apoio aos manifestantes no Irã. Essa sexta-feira é o Dia Mundial pela Abolição da Escravidão na ONU. Não descendo de uma comunidade de escravos, mas de uma comunidade escravizada, disse a RFI a vice-presidente da Colômbia, Francia Marques. Afro-colombiana, ambientalista e ex-empregada doméstica, Francia Marques aponta que existe um racismo estrutural nas instituições do Estado colombiano e fala do novo Ministério da Igualdade, ao qual está à frente, para tentar mudar esse panorama e dar voz e espaço para os negros e indígenas do país. A vice-presidente disse que os governos anteriores, representantes da elite, nunca se dispuseram a fazer concessões sobre a justiça social para os afrodescendentes indígenas e a favor da paz. O fim de semana se anuncia complicado nas estações de trem francesas. Uma greve lançada por um coletivo de controladores obrigou a empresa ferroviária SNCF a cancelar 60% de seus trens de alta velocidade e trens regionais dessa sexta até domingo e aumenta o medo de novas interrupções durante as comemorações do final do ano. Os agentes ferroviários decidiram parar de trabalhar durante todo o fim de semana para exigir um melhor reconhecimento do seu status. Os quase 10 mil supervisores ferroviários da SNCF, dos quais cerca de 3 mil trabalham nessas linhas que foram canceladas, têm uma função essencial em termos de tráfego e segurança dos passageiros. Sem eles, os trens não podem funcionar.